Hoje a gente vê o Hulk como um dos principais jogadores do futebol brasileiro, convocado para a seleção e tudo mais. E há quem diga que ele esteve na mão do Palmeiras. Presidente, por que o Palmeiras não contratou o Hulk? E aí eu pergunto logo na sequência. Há algum tipo de arrependimento em não contratá-lo? Depois eu venho com as duas perguntas para o torcedor. Quando é que o Hulk foi contratado pelo Atlético Mineiro? Vocês têm a data? Pego agora. É, foi no começo do ano, no começo dessa temporada. Não, no começo do ano não, né? No começo dessa temporada. O ano estava ali, a temporada passada estava nesse ano ainda. 29 de janeiro de 2021. Onde estava o Palmeiras em 29 de janeiro de 2021? No Rio de Janeiro, né? Para jogar a final de Libertadores. Então uma parte da resposta já está aí. Rolou uma pressão nesse caminho? Hã? Rolou uma pressão do jogador no meio de uma final de Libertadores? Não, não é questão de pressão de jogadores. Existe de inteligência da administração. Como é que você vai mexer com uma contratação de peso alguns dias antes de uma disputa de final de Libertadores? Ele não quis esperar, então. Isso traz um impacto de vestiário ou um possível impacto de vestiário que você não sabe qual é. Ali, quem estava naquele momento para disputar as finais de Libertadores é o grupo que ganhou a Libertadores. Aliás, o grupo que ganhou duas vezes. Questionado, colocado em dúvida. É o mesmo grupo. Então, o futebol não vive só de contratações. Com todo o respeito. E eu vou te falar do Hulk. É um jogador que eu gostaria do meu time? Sim. Então, gostaria de ter o Hulk no meu time? Óbvio que eu gostaria. É um jogador de seleção brasileira diferenciado. Mas nós temos que entender todo o contexto. Porque falar como torcedor é muito fácil, é muito simples. Nós estávamos disputando uma final de Libertadores. Você não pode pensar em contratação num momento desse. Porque para você vencer, você precisa fazer administração de pessoa, gestão de grupo. O grupo que eu tinha lá era o grupo que estava disputando e que ganhou. E que ganhou de novo. E que ganhou do Atlético Mineiro do Hulk. E que ganhou do Atlético Mineiro do Hulk.